Hora de montar a Thandem! E é com ela que vai começar a nossa aventura! A gente só terminou de montar a Thandem ontem muito à noite, por isso vocês nem viram. E são 15h para meio-dia. E agora a gente nem testou a Thandem, a gente vai testar agora e ainda tem que fazer alguns ajustes para a gente poder sair para a viagem. Eu acho que tem que dar duas voltas. Muito bonitinho, né? Música Você entende? Sim. Tem que ter duas bicicletas ou não. Tem que ter duas bicicletas. Tem que ter duas bicicletas. Só duas bicicletas. Uma bicicleta e duas bicicletas. Queira boa. O assédio está muito grande. A gente já atacou! Todo mundo vai tirar foto com a gente, a gente está sendo atacado, nunca foi tão atacado. A gente está chegando à conclusão que é por causa dos óculos. Essa é a famosa Market Square da Croácia Aqui tem esses mercados de frutas e flores incríveis e frescas Essa praça é datada do século XIII E ali no fundo aquela igreja de São Mar E ali no fundo aquela igreja de São Mar E ali no fundo aquela igreja de São Mar A gente está aí no centro procurar lugar para dormir A gente está aí no centro procurar lugar para dormir Obrigada Eu chamo uma amiga que conhece o cara do hotel e ela vai levar a gente para o hotel Os crotas são muito simpáticos Muito, muito, muito Tipo muito A gente chegou, tem a noitezinha e hoje nós estamos aqui explorando essa pequena cidade deliciosa, cheia de paredes. A gente não consegue andar mais Olha, tem que ir lá aqui atrás para tirar foto com a gente É tipo um Mickey na Disney Karlovak Karlovak é famosa porque é a junção de quatro rios Cada rio vem de um lado do país, isso é muito interessante E todos se juntam aqui E esse aqui é o rio Coranã A gente acabou de sair da cidade Já mandaram a gente para uma trilha sinistra Já mandaram a gente para uma trilha sinistra A coisa está muito grave Nossa Está cada vez melhor isso daqui A lama acabou Não tem mais areia movediça Não tem mais buraco Está tudo muito simples Olha a situação Bem vinda a minha casinha Aqui do nosso miradouro Nós podemos ver O pequeno longo caminho A ser percorrido O Google hoje Ferrou com nós Filha da mãe Estou deixando pela estrada Era um pouco mais longa Se você soubesse, você realmente teria ido pela estrada A gente nem vê mais a casinha A gente nem vê mais a casinha A gente nem vê mais a casinha É uma subida Filha da mãe A situação da grave Não era mais Não era mais A gente não sabe o que fazer mais É uma subida que aparentemente vai sair na direção que a gente quer ir porque a gente já está muitas horas empurrando a bicicleta ali no aerolíquio desce, sobe na bike e a subida empurrando a bicicleta então a gente resolveu sair do track do relógio e voltar para tentar achar uma outra estrada, uma outra alternativa para ficar um pouco menos difícil nossa civilização, meu Deus do céu é isso, agora é achar um lugar para dormir eu não falo Croácia não? não? para dormir para para parado nanar nenê para lá tem? dormir? vamos ter que ter um plano B hoje que a gente não vai chegar em óbulo não, não vamos chegar e a gente está sem sinal agora acho esse nosso plano B mas o que importa é que a gente chegou é que às seis e meia um pouquinho antes do anoitecer nós chegamos a gente chegou num lugar que a gente achou assim, ainda bem que existe Google né? é quatro quilômetros o Google põe a gente em roubada mas o Google tira a gente da roubada a gente conseguiu pegar uma trilhazinha e sair numa estrada que a gente tinha que sair nela só que aí a gente achou sem querer um lugarzinho para dormir a montanha que era hoje vai ficar para amanhã tudo bem Música 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 Música